E como esse é mês dos professores, eu queria só finalizar de uma maneira que é diferente com vocês, contar uma outra história que eu recebi, e talvez você se identifique muito com essa história que eu vou contar, que se parece muito com várias outras que eu já vi. Queria contar a história para vocês da professora Cida, professora Aparecida, Aparecida, conhecida como Tia Cidinha. Tem aí uma Tia Cidinha? Sempre tem uma Tia Cidinha no mundo. Aí, Tia Cidinha. E aí, no município que ela mora, a Tia Cidinha, sabe aquelas professores que trabalhou muito tempo na educação? Muito, 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 muito. Sabe? Ah, Tia Cidinha fala, ah, dou aula aqui desde que tudo isso aqui era Marta. Sabe aquelas coisas assim? Tudo isso aqui era Marta, eu já dava aula. Todo mundo, a impressão que dá é que todo mundo teve aula com a Tia Cidinha, sabe aquela professora? Ah, ela deu aula até para outros professores. Parece que todo mundo passou pela Tia Cidinha, todo mundo passou pela Tia Cidinha. Você fica pensando, gente, se a Tia Cidinha der aula para todo mundo, quem que deu aula para ela? Será que ela aprendeu por psicografia? Será que é alguma coisa? E a Tia Cidinha, bem, bem, não, professora assim, não, bem, não, chegou acho que no Brasil junto com os jesuítas, pensa, antigo, antigo. Ela que ditou os dez mandamentos para Moisés, ela ajudou Jesus, ajudou Deus. Antigo, antigo. Passou por todas as coisas assim, as etapas da comunicação, da educação, tudo, tudo. Pegou palmatória, nem era ainda magistério, né, pegou antes ainda, aquela loucura toda, né, rodou muita atividade de mimiógrafo, muito, muito, muito. Ela tinha até um tico, quando ela estava parada, ela ficava assim, ó. Não podia ver álcool. Podia ver álcool. Aí, o Tia Cidinha, então, passou por tudo, né, foi casado, teve um marido, dois filhos, teve dois filhos. Ah, um dos episódios que eu acho muito, que achei muito interessante, porque, às vezes, a professora, por mais que a ética peça assim, olha, você não pode ter um envolvimento mais do que pedagógico com a criança. E a Tia Cidinha, às vezes, passava esse limite. Por exemplo, às vezes, uma criança precisa de um tênis, a Tia Cidinha, ela, vai, via aquela situação, não conseguia, ficava, fazia uma campanha, arrumava um tênis com alguém, dava para a criança, né, às vezes, era um tênis, quatro números à frente, mas tudo bem, né, a criança usava o tênis do fundamental até o médio, está ótimo. Não, mas aí, sabe quando você se envolve, que você vê uma situação, você não consegue não fechar os olhos, como se você não tivesse visto? Aí, ela fez uma campanha muito legal, e é uma situação maravilhosa de escova. Ela comprou escova de dente para todos os alunos dela, todos, todos os alunos, todos, e fazia eles escovar o dente, e aí, no final de semana, eles levavam a escova, tinham que levar de volta, né, numa dessas, uma bela segunda-feira, uma das crianças esqueceu a escova, esqueceu, ela já foi com o pé dos dois, peito dela. Cadê a sua escova? Cadê a sua escova? Ele desarmou ela. Aquele ano que ela falou, cadê a sua escova? Aí, ele falou, eu deixei em casa para o meu irmão poder usar. Nossa, aí ela, meu Deus, aí comprou mais escova, falou, então, tá, deixa aquela para o seu irmão, pega isso aqui, dê uma para ele, verde fosflorescente. E ele gostou da cor, olha só, para você ver, olha os gostos, né? Também já tinha luzes. Aí, ele gostou da escova, verde fosflorescente, gostou, gostou, gostou. E ela tinha uma mania também, ela abraçava, às vezes, as crianças, e os mais bagunceiros, ela dava um abraço e um cafuné junto, assim, para dar uma, sabe? E maravilhosa, passou anos e anos na educação, só que nos últimos anos da educação, talvez você se identifique ou não, a Tia Cidinha começou a questionar, falou, meu, será que, sabe quando você já está no automático? Sabe, você já está no automático, você já tem muita coisa planejada, você já nem falou, ah, eu já tenho um arquivo aqui de planejamento, eu vou mais no que está pronto, eu vou inovar, inovar. Já tem aqui o certo. E ela meio nessa situação, mas se dedicando, muito carinhosa, sempre procurou ser muito carinhosa com os alunos, com as crianças, mas ela sentia que ela estava no automático, um pouco desmotivada, assim, porque a impressão que às vezes ela tinha, dependendo da turma que ela pegava, que não estava tendo um efeito, sabe? Quando você passa algum tempo com a turma, você fala, meu Deus, parece que eles não estão aprendendo nada, parece que eu não estou ensinando nada, parece que não está adiantando nada, parece que eu estou aqui só perdendo o meu tempo e eles perdendo o tempo também, um período da educação, ela ficou bem sentida com isso, sabe? Aí uma fase da vida dela, o marido ainda deixou, o encosto, porque se você é casado com um professor, você tem gostado de trabalhar. Porque se você não trabalhar fora de casa, dentro de casa vai ter trabalho para você fazer. E os filhos já estavam grandes, também foram embora, a tia Cidinha chegou a aposentar, mas teve que voltar, porque não dá para viver só da aposentadoria, sabe? Quando você vê Jesus, abraça, e ele fala no seu ouvido, volta que tem boleto, aí você volta. Então, toda situação. E foi, foi trabalhando, trabalhando, se dedicando, 44, 46 anos na educação, até que finalmente ela se aposentou mesmo, ficou ali vivendo ali, fora do ambiente escolar, sentiu falta e estranheza no começo ali dessa vida sozinha, o ex-marido, os filhos já não estavam tão presentes, e ela sentia falta da correria, da gritaria, ela tinha que olhar no espelho e falar para ela mesmo, senta, senta lá. E até a falta da quadrilha pedagógica, das amigas, que já não se viam tanto, se viam com menos frequência. E ela foi vivendo a vida, e aí parece que, sempre se questionando, você imagina, ficou 44, 46 anos na educação, e ela com uma dúvida, será que eu fiz, será que valeu a pena, será que não? E alguns alunos que passaram pela vida dela, um ou outro ela até encontrou, adulto, e um outro não se deram bem, e falaram, meu Deus, será que, enfim, aí ela recebeu uma notícia boa, que ia ter um evento, uma celebração, e ela foi uma das convidadas, e aí era um evento importante, vários políticos, pensadores, e ela falou, que legal, ela se sentiu daí um pouco reconhecida, que olharam para mim, acho que valeu um pouco a pena, aí ela recebeu um convite todo formal, aí foi, colocou a melhor legging, engraxou a rasteirinha, ficou linda, 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 linda. Aí foi, chegou lá no aeroporto, onde a turma se encontrou, ela ficou até envergonhada, porque tinha muita gente importante, tinha políticos, tinham pensadores, tinham artistas, e ela só tinha cidinha, ela ficou meio ali na dela, de canto, mas feliz por estar ali com tanta gente influente. Aí, beleza, entrou, cada um tinha sua poltrona marcada no avião, ela entrou, ninguém sentou ao lado dela, e ela, um pouco se sentindo desabituada, mas, ao mesmo tempo, realmente muito feliz. Falou, meu, parece que a vida estava dando uma oportunidade dela ser reconhecida. Aí ficou ali, o avião foi para a pista, decolou, pouco tempo depois da decolagem, o avião caiu. Caiu. Loucura, catástrofe, vai, socorrer, pouquíssimos sobreviventes, pouquíssimos, pouquíssimos, pouco tempo depois, algum tempo depois do acidente, a tia Cidinha abre os olhos, ela pensa, ou eu vim para o inferno, ou o céu parece com o SUS, muita luz, muito azulejo verde, muita coisa, aí veio a enfermeira, explicou para ela, ela estava meio em faixa de se recuperando, e falou, o avião que você estava caiu, infelizmente caiu, praticamente todos morreram, você foi uma das poucas sobreviventes e tal, e ela se emocionou, chorou, e não sabia nem como dizer, e a mulher explicou, mas como assim, e falou, o avião ia pegar fogo, estava próximo de pegar fogo, e aí não deu para resgatar todo mundo, e aí a enfermeira falou, está aqui um dos paramédicos que resgatou você, e falou, pelo amor de Deus, eu quero conhecer uma das únicas sobreviventes, e tal, agendaram, um dia a agendária se encontra, ela ainda toda acamada, o homem foi entrando ao quarto, e ela se emocionou muito, 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 o homem que tinha salvado a vida dela, e ela, muito agradecida, pediu para dar um abraço, ele prontamente deixou, eles se abraçaram, ela chorou muito, muito, muito no ombro dele, ficou ali um tempo, e ela falou no ouvido dele, assim, do fundo do coração, falou muito, nossa, muito, 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 muito obrigado, muito obrigado, você salvou a minha vida, salvou a minha vida, aí ele tirou uma escova verde fosflorescente do bolso, fez um cafuné nela, e falou, não, professora, você salvou a minha primeiro, então, eu queria dizer para você, que todo o abraço que você dá, que todos os sorrisos que você manifesta, que tudo que você faz, nada disso é perdido, por mais que você não veja os frutos disso, porque o professor não é aquele que colhe os frutos, o professor é aquele que aduba a terra, o professor é aquele que semeia, então, creia que tudo isso que você faz, por mais que seja no automático, aquele abraço que você dá, às vezes nem é um abraço, é mais para você descansar no aluno, aquela coisa que você faz, tudo isso tem um fruto, tudo isso não fica e não permanece ali, acredite nisso, por mais que você não veja os frutos, gente, vale mais um abraço incerto, um sorriso, um afeto, chamar atenção incerta, porque às vezes é só isso que eles têm, às vezes vale mais uma demonstração de afeto incerta, uma demonstração de carinho incerta, do que não ter carinho nenhum. Então, feliz mês dos professores para vocês, muito obrigado, adorei, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado, viu, valeu, obrigado, valeu! Eu queria fazer, a gente já riu bastante, eu queria fazer com vocês uma breve reflexão que eu fiquei pensando, é, mas agora é, eu fiquei pensando sobre a vocação de ser professor, é muito louco esse negócio da vocação de ser professor, porque tem gente que escolheu, já reparou? Tem gente que escolheu, que desde criança manifesta, e diz, ah, eu quero ser professor, eu quero ser professor, e é curioso que o pai escuta isso, que deixa, eu quero ser professor, mas nesse caminho de escolha, tem gente que nem escolheu tanto assim, tem gente que de repente aconteceu, fala, ah, foi, quando eu vi, quando eu vi, já estava fumando TNT, aí, e virou professor, as coisas aconteceram na sua vida, eu não sei qual é a sua condição, talvez talvez você tenha escolhido, talvez não, talvez você está hoje numa posição que você fala, mas eu nem escolhi tanto aqui, eu passei no concurso, eu fiz e passei, mas o que eu quero dizer para você, às vezes nem a vida, se for parar para pensar, a vida mesmo que a gente vive, a gente não escolheu, eu não lembro de ter um plebiscito no saco do pai falando, gente, nós vamos fecundar um óvulo aqui, quem, quem quer fecundar o óvulo, põe o dedo aqui, aqui já vai, não teve, então, mas você está aqui, então se você não escolheu, talvez a gente parta da premissa que você foi escolhido, e isso traz muito mais responsabilidade, fala, quem me escolheu, será que foi Deus ou não, e aí você tem que representar uma escolha de alguém que você nem sabe quem foi, talvez tenha sido Deus, né, que te escolheu para estar aqui, mas a gente não lembra, né, de ter participado dessa reunião, né, e é muito louco isso, eu mesmo, eu acho que fui escolhido duas vezes, eu nasci prematuro, eu nasci de seis meses, seis meses, seis meses, seis meses, o cara, o médico me puxou, viu que não estava pronto, não dava favor, sabe, não tinha subido o pininho do Chester ainda, sabe, não tinha, estava cru, estava, aí fiquei 60 dias na incubadora até dourar, no forninho deles lá, fiquei lá 60 dias, talvez eu tenha sido escolhido duas vezes, eu nasci com um quilo e cem, e eu fiquei pensando sobre isso, sobre a vida, sobre as escolhas, porque eu já dei aula, porque eu sei como o professor sofre, e a gente é muito difícil, né, é muito difícil, e é por isso que às vezes você vê outras pessoas não se dando tão bem assim, dá uma pontinha de alegria, que você, é, às vezes você ficar sabendo que uma pessoa emagreceu, é até legal, mas você ficar sabendo que uma pessoa engordou, isso satisfaz a gente, é uma notícia que você espalha, sei muito, você fala, menino, você viu, o Claudio engordou, viu, não, mas não é gorda, não, é gorda, 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 nossa senhora, mãe, meu Deus, você comenta com os outros, ficou, tá sabendo da Cláudia, que engordou a menina, eu vi ela, estava suando parada, olha que você vê gorda, suando parada, você vai espalhando, sabe por quê, gente, porque é bomba, porque às vezes você está na merda, e pior do que estar na merda, é estar na merda sozinho, então quando você vê alguém se dando mal, e entrando na merda com você, você fala, ai, como é bom ter companhia na merda, é triste, mas é verdade, inconscientemente, às vezes a gente não quer tanto bem do outro, porque a gente não está tão bem assim, e eu estava pensando sobre escolha, tem aquela frase, ah, entrou na chuva, é para se molhar, digamos aí que a vida é essa chuva que a gente entrou sem pedir, e a gente está aqui hoje, né, mas se você parar para pensar, a chuva, na chuva você ainda tem alguma opção de escolha, por mais que você esteja na chuva, você pode estar na chuva se divertindo, quando a gente era criança, a gente estava na chuva se divertindo, pegava ali doença, né, se curava sozinho, as doenças tinham medo da gente, e a gente ficava nessa vida muito louca, mas eu estava refletindo sobre isso, e eu cheguei à conclusão que a vida do professor, professor, às vezes nem é chuva, às vezes a vida do professor é uma enchente, é uma enchente, porque você quase não tem opção de escolha, você vai trilhando um caminho que às vezes as pessoas escolhem por você, às vezes você está na turma que você não queria estar, você está trabalhando numa escola que você não gostaria, e essa enchente, porque ninguém se programa para participar do enchente, fala assim, ai menino, vou construir uma casa que fala, porque, ai, aqui passou a enchente maravilhosa, essa enchente vem, ela vem barrendo tudo aqui, eu já quero me livrar dessa geladeira, vou botar na rua, ela vai levar aqui, não, a enchente ela vem e ela vai, então talvez hoje na sua condição de vida, analisando a sua vocação de professor, por que eu estou falando isso? Porque eu recebo muitos relatos de professores que falam, eu não aguento mais, eu quero desistir, poxa, eu escuto os seus vídeos, me dá uma ponta de alegria, eu fico um pouquinho feliz, eu falo, gente do céu, oi, que vida desgraçada, e quando eu era professor, muitas vezes eu tinha a mesma sensação que você está na enchente, você não tem opção de escolha, você não tem nem opção de sair, você não tem opção de fazer nada, e você fica se perguntando, meu Deus do céu, quando é que as coisas vão melhorar? Você fica comparando a sua vida com a dos outros, fala, olha o fulano lá no sol, olha o fulano na praia e eu na enchente, e você ainda tem essa consciência, e os alunos que estão na mesma enchente com você, e eles estão por questão de obrigação, porque o aluno está lá na escola, obrigado, muitas vezes pelo pai, pela mãe, pelo sistema, e é aqui que eu queria chegar nesse ponto com você, enquanto você ficar pensando o porquê você está na enchente, você nunca vai achar uma resposta, falar, minha vida, você está na enchente não é por você, você está na enchente não é para se salvar, você está na enchente é para resgatar as pessoas, você está na enchente porque tem aluno que precisa de você lá, e você é a única esperança que aquele aluno tem de ser resgatado. então é isso que eu queria dividir com vocês, porque é a partir daí que você começa a achar uma luz no fim do túnel, falar, mas quando que vão me tirar daqui? Talvez nunca tirem você daí, talvez você passe a vida inteira na enchente, sabe porquê? Assim como médico, como um bombeiro, você talvez até aceite se perder nessa enchente, mas você nunca vai aceitar uma vida passar por você e você não ter feito nada para resgatar. Aniversário dessas crianças da vila é maravilhoso, primeiro que a mãe pega, coloca uma lona preta no portão, que é para não fazer inveja, vai se chega os paparazzi, não quer dar spoiler do aniversário da minha mãe. É só nada. Eu já fui no aniversário de rico e ficou uma pessoa recebendo o presente na porta, você entrega com a pessoa, a pessoa fala em nome de quem? Você fala, se não tem nome é porque não é para ser revelado mesmo. Agora o aniversário de pobre, você entrega o presente direto para a criança, você vê o desgosto no semblante dele. Você percebe que o presente é ruim, que a criança não gostou, quando a mãe tem que falar, agradece a tia! E o demônio falando, agradece nada! Você nem gosta disso, você quer brinquedo, brinquedo! E olha aqui ó! Aí a mãe que tem que falar, ai menina, obrigado, nossa! Aí ele ama tanto meia! E a criança correndo descalço! Tem uma desgraça! Aí tem a festa, aí vai todo mundo lá para dentro, aí esse ano a Ketly, a Ketly queria o tema da Frozen! Aí manda o bolo da Frozen, você olha o bolo, o biscuit em cima do bolo, parece a Joelma do Carlos! Let it go! E as crianças, e as crianças correndo, como correm, né? Meu Deus, ele fica correndo, 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 aí o pai aluga uns brinquedos, uma piscina de bolinha, gente, por que isso? Aluga cinco esteiras! Deixa as crianças correr lá até infartar e coca, correndo! Todas ficam correndo, todas, todas! Só o gordinho que fica olhando para a mesa, e fala, já pode pegar o docinho? Sempre tem um gordinho que fala, já pode pegar o docinho? Já pode? Aí alguém fala, não, tem que esperar o parabéns! Nossa, o aniversário começou quatro horas, quatro e quinze e o gordinho já tá, já é o parabéns? Ele quase puxa, parabéns! Fica igual um tubarão na mesa, ou quando o gordinho corre, ele corre com comida na mão, já viu? E coxi correu! É maravilha que as crianças correndo, aí chega a hora de parabéns, canto parabéns para criança, já percebeu que sempre tem uma senhora mais velha, que às vezes você faz um combo, se ele aproveita o aniversário da criança, vamos cantar também para a tia, para a Gorete, a véia que vai... Aí chama a Gorete perto da mesa, e canta o aniversário, aproveita a mesma vela, é seis anos que a criança está fazendo, só põe um oito na frente dos seis, e a velha acabou camuxa, o assopro sai a noroeste. Aí ela fala, qual que é o tema da festa? É frosda? Não é hebe, para ela não se sentir tão mal, mente para a velha. Fizemos para a senhora também, tema da hebe. E a comida, meu Deus, em comida de aniversário, o salgadinho é contadinho, contado, contado. A coxinha passa de vez em quando, é igual um eclipse, demora para acontecer. Mas o cachorro quente é open bar. As crianças tudo cheio de overdose de cachorro quente, e o gordinho cachorro quente e docinho. O cachorro quente vem com força. Open bar de cachorro quente, todo mundo comendo cachorro quente, cachorro quente, cachorro quente. Aí, depois do parabéns, pergunto para a criança, primeiro tem a lenda, a tradição do primeiro pedaço de bolo. Criancinho novinho fala, para quem vai o primeiro pedaço de bolo? E, às vezes, a velha é tão velha que perguntei a senhora, vai dar o último para quem? As pandemias, eu fiquei solteira, estou na pista. E, gente, como está difícil a gente conseguir, um varão, alguma coisa assim, porque a gente que é professora, a gente que é professora, a gente tem outros filtros que outras pessoas não têm. Por exemplo, você vai sair com alguém, eu já não conjugo um verbo direito, já falo um português errado, para nós já é ruim. Você pode estar no romance, falar, vou lamber seu imbigo, vai para a puta que pariu. E eu vou enfiar o dedo no seu rabo, não é imbigo, caralho, é imbigo, aí já secou, já não dá. Por exemplo, nome, nome já me bloqueia, nome já tem um trago com nome. Estou de estar conhecendo um rapaz aplicativo, mandou assim, ah, não sei o quê, foi qual que é o seu nome? É o Eligton. O Eligton. Y é pobre. W, Y, muito pobre. Mas, para mim, já não dá. Aí, você lembra do aluno que já teve, o Eligton, o Washington. Aí, você não quer, porque já bloqueia você. E a pessoa tem que entender que o nome traz um significado para a vida da pessoa. Não é que você colocar um nome como se fosse qualquer coisa. Do dia, a mãe mesmo na escola reclamando que a filha dela, reclamando que a filha dela não para quieto. Que a menina é um satanás na terra, que não sei o quê. Mas, olha o nome da menina, Natasha. Natasha é nome de vodka. Você põe nome de bebida na criança e quer que a criança não tenha teor alcoólico. Natasha, não, de vodka. Como que o nome da irmã vai ver? É balalaica. Olha, você vê. Foi Natasha. Do dia, a mãe põe no menino dela tipo, Rondinelli, Rondinelli. Rondinelli vai ser gordo. Rondinelli. Parece que a criança vem recheada com quatro queijos. É Rondinelli. Já nasce com problema tireoide. Você põe Rondinelli, vai ser gordo. Não tem problema, carótida. Vai entupir. Rondinelli, a criança vai ser gordo. Antônio. Antônio. Você coloca Antônio, vai ser calvo, careca. Antônio é careca. Antônio é careca. É o destino de Antônio é ser careca. A missão dele na vida é ser careca. Antônio é careca. Você nunca vai ver uma banda de rock. Ô Antônio, tudo cabeludo. Não tem. Antônio é careca. E os pais não têm noção porque os pais põem o nome sem responsabilidade nenhuma. Sabe o que eu tenho medo? Daqui cinco, seis anos, os nomes que a gente vai chegar para a gente depois dessa pandemia. você vai dar aula para a Ana Cloroquina, Inverme Cristina, Pandemila Panzuele, os irmãos Sepa 1, Sepa 2, ah, é filho único, Jansen. que os pais não têm noção. E assim, uma letrinha, gente, uma letrinha que você muda no nome já faz total diferença, já muda todo o significado. Uma letrinha. Por exemplo, fala para vocês aqui, imagina, na sua cabeça, imagina, Manuel, Manuel, você imagina, Manuel, Manuel tem bigode. E, Manuel, raspou. Fátima, mulher mais velha. Bátima, salva a Fátima. Bruno, mora com a mãe. Breno, mora com a avó. Felipe, com F, hétero, Felipe. Felipe, com PHY. Namora o Breno, que mora com a avó. É, gente, quando você é casado com o professor, o buraco é mais baixo, vai mandar no relacionamento mesmo. E eu continuei pensando sobre isso. E eu cheguei à conclusão. Cheguei à conclusão que, assim, você é casado com o professor? Por que eu casei? Porque eu acho que tem uma coisa meio freudiana, uma coisa meio, meio, sabe, dentro de cada um, meio intrínseca ali, desenvolveu uma paixão pela pessoa do professor. Em todo ser humano isso. Tanto é que várias pessoas se apaixonam pela pessoa do professor e da professora. Vários. Vários. Isso está dentro de cada ser humano. Tanto é que os filmes adultos e os filmes eróticos se aproveitam disso. vários filmes colocam essa narrativa, você pega vários filmes adultos, tem a narrativa da professora. Aí, outro dia, eu vi um título de um filme, era professora fogosa. Professora caliente. Outro dia, eu vi um que era professora insaciável. ó, você vê? Eles mentem pra nós. E aí? Mas é lógico, a função deles é trabalhar com a nossa fantasia, né? Se ele for a pura realidade colocada no título do filme, você nem vai ter vontade de assistir, imagina? Você pega um filme e o título é só as adaptadas, volume 2, entendeu? Prof. Marlene, se agachar não volta, você entendeu? Te esperando no Celta. Debruçado no mimiógrafo, entendeu? Então, eles colocam os títulos. Eles põem os títulos pra gente poder, né? Ter interesse em assistir. É que as pessoas não têm noção como que é muito cansativo dizer a vida do professor, como é muito cansativo. Tanto é que tem os maridos, os namorados aí, os maridos e os namorados, vocês vão me entender. É muito cansativo mesmo. As pessoas não têm noção desses bastidores. Por exemplo, você vai fazer... Você é marido, você é namorado, de repente você pensa assim, nossa, eu vou fazer um... Não seria que dum hoje diferente aqui. Vou inovar. Inovar. É, vou inovar. Mas, gente, você pode pensar em tudo. Você pode pensar numa música, numa surpresa, numa dança. Gente, além de tudo isso, você tem que ficar ligado no calendário e ir no cronograma pedagógico. Senão você põe tudo a perder. Porque você pega aí uma semana de fechamento, formatura, sabe? Dia dos pais e das mães. Às vezes, ela volta pra casa só o refil. Às vezes, o dia é tão cansativo, entendeu? Ela nem vem embora, volta só a leg. Ela não quis vir, vem só a leg embora. Aí, por exemplo, você pensou em tudo. Você pensou em tudo. Olha o que o maridão fez. Pensou no strip cheese. Ó, pra impressionar. A varoa. Comprou um vinho. Botou duas gotinhas de Rivotril pra ela não sentir diferença do gosto. Pensou numa música. Rumou a cama bonitinha, enfeitou o quarto, colocou os coraçãozinhos de EVA no chão do quarto. E ele tá fudido que esse material ela ia usar pra outra coisa. Tá fudido. Olha que ela chega e chuta pra baixo da cama que vai dar merda. Já vai acabar a surpresa. Aí você pega o dia cansativo, o dia difícil. Dia semana de fechamento, não sei o que é. Ela vem pra casa. Aí vem, entra. Aí ele põe ela deitadinha na cama aqui. Deitadinha na cama. Aí abre o vinho. Aí coloca a música. Aquela musiquinha imensa. Aí arranca um botão. No meio da música ela tá aqui, ó. Tem que acelerar. chuta, 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 chuta. Não, é, senão é porque... Inclusive, eu acho que quem inventou aquela roupa de striptease que sai tudo de uma vez foi Maria de professor pra dar tempo dela dormir. É, porque senão é cochilo no meio, tadinha. Inclusive, é o seguinte, se os professores estivessem organizando essa vacina eu já tava aqui, ó. Ih, meu filho. Ah, gente. Nossa senhora. Na hora. Primeiro que a gente ia responder todos os e-mails a gente responde os e-mails direto. Aí, e-mail, meia-noite. Estamos acostumados. Lá vem. WhatsApp. A Pifaz no WhatsApp. Vai, foda-se. Responde pai e mãe todo mundo agora. A gente ia responder os e-mails. Outra coisa. Na hora que faltou... Ah, não tem dinheiro pra trazer. Ah, faltou dinheiro coronavaca. A gente ia meter uma ação entre amigos. É rifa, Solange, trai um bolo, vamos fazer uma... Uma fritada de pastel num sábado à tarde. Entendeu? A gente dá um jeito, você sabe disso, a gente faz acontecer. Entendeu? E dinheiro de pastel, os chineses reconhecem, sabe? Dinheiro do pastel vai pra coronavaca. Não sei o quê. A gente ia se organizar bem. A gente ia se organizar bem. Acabou o dinheiro de a gente levantar uma rifa, a gente ia levantar entre amigos, negócio, negócio, negócio. A nossa vacina ia acontecer, sim. Gente do céu! Imagina as filas dos postos de vacinação, tudo organizadinho. Vai pra lá, vai pra cá, simétrico. Ó, dois passos pra trás, senhora. Isso. Isso. Mão no ombro do coleguinha. Não, sem mão no ombro, distanciamento. Imagina a mão do ombro do coleguinha. Isso, bonitinho, todo mundo. Gente, cada posto ia ter o seu Zé Gotinha. Né? Ia ser o Zé Gotinha real, oficial? Não, a gente ia fazer o nosso próprio. Ia. Ia ser com TNT? Ia. Ia parecer o Zé Gotinha com comorbidade? Ia. O Zé Gotinha não tomou da polio. eu peço. Ia ser o Zé Gotinha. Ia ser. Ia ter os murais. Todo posto ia ter um mural por aqui, uma seta, uma centopeia. A carteirinha de vacinação, querido, com tesoura de picotá, cortada, bonita. Além da carteirinha de vacinação, cada pessoa vacinada ia receber uma lembrancinha, um coração de enviar com chocolate. Olha, imunizado de amor. Ó! Bonito. Ia ser muito mais bonito. E não ia ter esse negócio de não, não, chegou perguntando, qual que tem hoje? Nós já damos nos dedos. Qual que tem hoje? Para quem está perguntando é H1 nenhum. se perguntar de novo é placebo. Cala a boca. Cala a boca quieta, fila. Ia ser assim, a gente ia botar ordem. Não ia ter negócio de atraso. Ah, faltou para a segunda dose. Busca ativa. E aí, eu vim oito comorbidades no Celta e vamos lá. O que a gente é? Você sabe disso, gente, vai acontecer. Eu queria falar agora em especial, está chegando o dia dele, eu queria falar de um professor que sofre bastante preconceito na escola que é o professor de educação física. Tadinho, sofre preconceito, sofre, sofre, porque a pessoa fala você é professor? Sou professor. Fala do que? Educação física. Educação física. Educação física. Só jogam as bolas lá e... Fala educação física, achando que... Educação física. Ô, gente, desde a faculdade... Porque o profissional de educação física, ele já sofre desde sempre, desde sempre. Já começa da faculdade, porque ou você vai para o bacharel, ou você vai atuar em escola. E aí, tadinho, é frustrante, porque quando ele está na escola, ele pensa, quando eu me formar, vou ter uma rede de academias. Aí, quando se forma, tadinho, aí vai trabalhar naquelas academias de bairro. Já percebeu que a academia de bairro, vocês colocam os nomes em inglês para dar um glamour agrometizado? Né? É tipo assim, physical form. Quem que é o dono? O Valdir. Sabe assim? Onde você malha? Fala, na Musco Prime. Do Crowder City. Sabe? No bairro. Musco Prime. Onde você é? Sabe? Nossa senhora, não tem nem água encanada. Mas chama Musco Prime. Os banheiros não esquentam da physical form. E o professor está lá, tadinho. E o aluno da academia também. Nossa, gente, eu vou falar para você. Nós temos uns que irritam demais. Não, às vezes tem uns que eu falo para você. O professor de academia tem uma pessoa que chega lá com aquela fichinha. Tem a fichinha, né? Aí chega e fala, ah, esse aqui, ó. Esse aqui, daqui, ó. É 3, 3, 3x12, 3 de 12. É para fazer 3 de 12? Fala, não. É para resolver. 3 vezes 12 dá 36. Isso. Resolve a frente, depois eu vou passar mais vezes. Fih, você não está no Kumon, não. você está na academia. Que bom. Aí toda academia também tem aquela pessoa que você explica, ela não tem noção do corpo dela. Você veja, veja, o professor fala assim, isso, segura a barra, isso. agora faz aqui, ó. Eu não sei se a pessoa é possuída naquele momento, porque ela faz assim. Que satanás é esse que não deixa você fazer o movimento igual a da fazenda? A hora que ela pega o pesinho de satanás, meu Deus do céu, o negócio é só eu repetir. Toda academia tem um gordo que ele está lá há 10 anos com o mesmo corpo. E ele faz esteira como se o dia fosse e acabava. Ele anda, 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 anda. Gente, mas não emagrece nada. Eu acho que a função dele não é emagrecer, é só estabilizar. Agora, um povo que eu me solidarizo é o pessoal que fica nas aulinhas. Inclusive, se você faz aulinha, se vocês fazem aulinha, eu queria revelar uma coisa para vocês agora de coração. A gente consegue enxergar você lá dentro. Então, tenta se localizar fora da visão. Porque, gente, tem um pessoal que não tinha que estar na dança, tinha que estar na fisioterapia. porque dá uma dó e usa as roupas mais chamativas. Sabe aquelas roupas que brilham, mas que você fica olhando para aquela roupa, você fica olhando aquela roupa colorida. Se o senhor ficar dez segundos olhando para aquela roupa e depois olhar para uma parede branca, você vê Jesus. Sabe aquela... E vai dançando, e vai dançando, você vai falando, meu Deus, gente, que as pessoas vão para lá e vai para cá e tem uns que estão com todo mundo para o lado. Ela demora, eu acho que ela tem um fuso horário atrasado, sabe? A informação chega para ela depois, sabe? A aula acabou, ainda fica mais cinco minutos que ela está... A aula ainda vai, a aula ainda tem cinco minutos. Ela, nossa, gente, para que colocar esse vidro? É sacanagem. Ai, para divulgar as danças da escola. Mas se eu sou um aluno novo, eu vejo o povo dançando daquele jeito. Olha lá. Eu não vou ficar na Física e Form, não. Eu vou lá na Muscle Prime para ver como é que... e aí o professor de Educação Física da escola também sofre muito. Por quê? Porque as pessoas acham que não. Ah, professor de Educação Física... Aí, você joga... Gente, vocês imaginam que se os alunos... Difícil, já é difícil os alunos. E ambiente fechado. E ambiente controlado. Já é difícil. Imagina eles no regime semiaberto. na hora do banho de sol deles. E não tem a... E não tem a tornozeleira. Não tem nada. Eles estão livres mesmo. Livre, livre, livre. E eles saem tudo correndo. Na hora que é a Educação Física, eles saem tudo correndo, correndo, correndo. E o assim... Uh, uh, uh. Sai tudo correndo. 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 E os meninos querem... Eu não sei o que acontece. Os meninos querem... Bola, 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 bola. Os meninos querem jogar bola. Eu jogo a bola. E o professor fala... Não chuta bola de vôlei. E assim... É... Não chuta bola de vôlei. Como se isso fosse de andar. Não chuta bola de vôlei. E assim... Bola, 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 bola. E as meninas correndo. Tudo correndo. Tudo correndo. Tudo correndo. Só sai você andando e o gordinho te acompanhando. Tá dito o gordinho. Só quer viver, gente. Os outros estão tudo correndo e o gordinho cansa de ver os outros correndo. O gordinho tá assim... Mas o professor que sofre mesmo é o professor que pega a aula depois da educação física. Eu não sei o que acontece. O que dão na água da educação física pra eles. Se dão água batizada. Se dão água energética. Se dão energética com energética. Eles voltam do louco. Eles voltam pra sala. Não, não, não. Eles voltam do louco. Eles parecem que estavam no arreio. Pessoal tudo doidão. Tudo louco. Tudo louco. Tudo desorganizado. A escola tinha que montar um kit. Secretária. A escola tinha que montar um kit pós-educação física. Acabou a educação física. Faz uma fila aqui dos alunos. Entrega pra todos os alunos. Para todos. Uma toalha. Um desodorante. E dois dramim. E dois dramim. E dois dramim. Pra todos. Todos. E faz eles tomarem. Dois dramim. Dois dramim. Dois dramim. Você não precisa de gordinho. Dois dramim. Dois dramim. Dois dramim. Dois dramim. Obrigado.